O profissional que atua na área de jornalismo tem uma vasta área de atuação, por exemplo, comunicação interna. Então ele pode ali identificar quais são os seus principais públicos e se comunicar com eles, seja o público externo, o público interno, o público misto. É possível também atuar em sites de notícias, como repórter, produtor de conteúdo também, em mídias sociais, isso está muito em moda. Uma área que está crescendo bastante é a área de atuação com jornalismo de dados, então é necessariamente entender esses dados, traduzir para poder também de alguma maneira colaborar com o jornalismo. É possível atuar em televisão, em rádio, revista, jornal impresso. Então nós temos aí várias possibilidades para esse profissional que escolhe fazer jornalismo. A principal responsabilidade de quem atua como jornalista é manter a sociedade informada. E existe uma palavra básica nesse cenário, que é a ética. Sobretudo quem atua como repórter tem a responsabilidade de sempre ouvir os dois lados. Tem uma máxima no jornalismo que diz que quem conhece um lado só da história, na verdade, não conhece nenhum. No caso de quem atua com assessoria de imprensa ou com comunicação interna, é sempre importante lembrar que você está defendendo o seu cliente, as ideias dos seus clientes, não é? Mas você precisa ter sempre responsabilidade com a verdade e com a ética. Quando você for ali passar informação para algum canal ou para algum veículo, que seja a verdade sempre. O profissional que decide atuar com o jornalismo, ele precisa ter algumas habilidades. Por exemplo, ser curioso, entender o que é uma notícia, mas acima de tudo ele precisa saber interpretar dados, informações. A pessoa que está do lado de lá não necessariamente tem a obrigação de compreender cenários. O papel do jornalista é justamente esse. Traduzir tudo isso e trazer para a pessoa que está aí uma notícia de uma forma muito óbvia e lógica. Então, se você decidiu que quer fazer o jornalismo, entenda quais são essas características. E aí